E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo top bacana pra vocês. Galera, vou estar mostrando aí uma nova versão aí da gente estar fazendo o slot mágico. É, que pra muitos aí tinha dado o hotfix, tá? E outra, tem muita gente perdendo o slot mágico quando está fazendo algumas transformações aí de estampa, de rodas. Foi o meu caso hoje, tá rapaziada? Estava fazendo o glitch aí de colocar a estampa na MK2 e infelizmente eu perdi o meu slot. Então, resolvi fazer um novo. Estou trazendo pra vocês aí novamente, pra quem ainda não fez e pra quem não sabe fazer o slot mágico. A gente precisa ter duas garagens, tá rapaziada? Cheias, até as vagas de bicicletas precisam estar cheias. Precisa também ter uma BMX em vaga de carro, tá rapaziada? Dentro de uma dessas garagens aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês colocarem uma BMX na garagem, é, na vaga de carro, beleza? Então, única coisa que a gente vai precisar, rapaziada, duas garagens cheias, exatamente, é, as vagas de carros. E também as vagas de BMX assim, galera, ó, tem que estar completamente... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto